Música Citada no depoimento do Raquel Walter Delgatti como ponte de contato de Delgatti e o jornalista Glenn do Intercept Brasil, Manuela Dávila publicou em seu Instagram uma nota à imprensa. A nota, tomando ciência pela imprensa de alusões feitas ao meu nome na investigação de fatos divulgados pelo The Intercept Brasil e por me encontrar no exterior em atividades programadas desde o início do corrente ano, esclareço que no dia 12 de maio fui comunicada pelo aplicativo Telegram de que naquele mesmo dia meu dispositivo havia sido invadido no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Minutos depois, pelo mesmo aplicativo, recebi mensagem de pessoa que inicialmente se identificou como alguém inserido na minha lista de contatos para a seguir afirmar que não era quem eu supunha que fosse, mas que era alguém que tinha obtido provas de graves atos ilícitos praticados por autoridades brasileiras, sem se identificar, mas dizendo morar no exterior, afirmou que queria divulgar o material por ele coletado para o bem do país, sem falar ou insinuar que pretendia receber pagamento ou vantagem de qualquer natureza. Pela invasão do meu celular e pelas mensagens enviadas, imaginei que se tratasse de alguma armadilha montada por meus adversários políticos. Por isso, apesar de ser jornalista e por estar apta a produzir materiais com sigilo de fonte, repassei ao invasor do meu celular o contato do reconhecido e renomado jornalista investigativo Glenn Glamart. Desconheço, portanto, a identidade de quem invadiu meu celular, e desde já me coloco à inteira disposição para auxiliar no esclarecimento dos fatos em apuração. Estou, por isso, orientando os meus advogados a processarem a imediata entrega das cópias das mensagens que recebi pelo aplicativo Telegram à Polícia Federal, bem como a formalmente informarem a quem de direito que estou à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o ocorrido e para apresentar meu aparelho celular a exame pericial. Olha, o que chama atenção é que, mesmo com todas essas descobertas aí da Polícia Federal, a casa está quase caindo, a Polícia Federal está chegando a uma conclusão dos fatos aí, que vai investigar se o que o Vermelho está falando realmente é verdade, mas o PT, algumas pessoas aí da esquerda, não só do PT, insistem em querer condenar o ex-juiz Sérgio Moro, querendo afastar o juiz do caso, querendo atribuir a Moro uma culpa que o ministro não tem, e com certeza a casa está caindo, essa é a verdade. A Polícia Federal está chegando aí a uma conclusão, está desvendando o mistério, e o negócio está pegando, viu? Essa é a verdade.